Agora a gente fala de saúde, porque Campinas já registra mais de 11 mil casos de dengue e por isso todo cuidado é pouco na prevenção da doença. As pessoas geralmente se lembram de não deixar água parada em vasos, né? Mas se esquecem de um outro item da casa muito importante, a caixa d'água. Sobre esse assunto a gente vai ao vivo conversar com o Tiago Prudente, que tem mais informações agora. Tiago, como é que deve ser feita essa limpeza, hein? Boa tarde. Boa tarde, Karina. Para quem acompanha o Bande Cidade, primeira edição, a gente vai mostrar já já como é que deve ser feita essa limpeza da caixa d'água. Ela que pode ser um criador do mosquito Aedes aegypti, mas também trazer outras doenças. Eu estou aqui com a professora do curso de Engenharia Civil aqui da Universidade de Campinas, de uma Universidade de Campinas, a Mariana Burato. Professora, explica para a gente que outros riscos na não limpeza da caixa d'água pode trazer para a população. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Então, Tiago, além da dengue, a falta de limpeza da caixa d'água pode ocasionar cólera, hepatite A, leptospirose, enfim, uma série de doenças que podem ocasionar febre, dor de barriga, dor de cabeça, perda de apetite, perda de peso, enfim, uma série de doenças para a população. Bom, a gente está vendo aqui a limpeza, a Ana Beatriz está ajudando aqui. E para vocês terem uma ideia, não é necessário o uso de produto químico. A primeira etapa aí, ela está usando uma bucha apenas com um restante de água que ficou na caixa depois que o registro foi fechado. Ela faz essa limpeza, depois na sequência, ela vai pegar um pano, depois que ela limpou com a bucha, para retirar o resíduo que sobrou a água e a sujeira também dessa caixa d'água. Vale ressaltar que é importante não usar nenhum tipo de produto nessa limpeza, né? Sim, sim, Tiago. É muito importante não usar nenhum tipo de produto, nenhum detergente, nenhum sabão em pó, porque isso pode dar contaminação para as pessoas, tá? Contaminar tanto a tubulação quanto as pessoas que vão consumir a água depois. Mas se usa depois, o último processo que ela fez, essa limpeza, então ela vai jogar água sanitária, né? Como é que é isso? Por que dá água sanitária? Isso, porque a água sanitária, ela tem o poder de matar aqueles microagentes que estão na água, que podem estar na água. Então é importante passar toda essa água com o cloro, com a água sanitária, toda nas paredes da caixa d'água, né? De forma a matar todos esses agentes, possíveis agentes patógenos na caixa e depois liberar a tubulação para poder isso limpar também a tubulação da casa. Perfeito, então. Muito obrigado, professora Ana, que demonstrou para a gente essa limpeza da caixa d'água. Lembrando que essa limpeza tem que ser feita de seis em seis meses para manter a sua caixa d'água limpa. Se você não fez, vá atrás também e deixe sempre fechado a tampa da caixa d'água para evitar o mosquito Aedes aegypti, Campinas, que vive uma epidemia e também outras doenças aí para você que não está fazendo a limpeza da sua caixa d'água. Karina. Obrigada, Tiago. Trazendo as dicas ao vivo aqui no Banho Cidade 1ª edição, que fica por aqui.